Olá! Olá! Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre o pré-natal do homem. Estamos aqui com Eduardo Chacora, psicólogo, ex-coordenador de Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Theo Cordeiro, pai, músico e membro fundador do grupo de papais da Casa de Parto. E Melani Noel Maia, médica de família da Clínica de Família Rinaldo Delamare, da Secretaria Municipal de Saúde, e que é também diretora científica da Associação de Médicos de Família e Comunidade do Estado do Rio de Janeiro. O pré-natal do parceiro é uma estratégia nacional criada pelo Ministério da Saúde, voltada para aumentar a adesão dos homens aos serviços de saúde, para que eles possam participar durante a gestação das suas companheiras. É uma oportunidade para o profissional de saúde de apoiar essa família, essa nova família se desenvolver da melhor forma possível. E ele vai dar uma contribuição para a sua companheira, para o seu filho e para a sociedade de uma forma geral. Trazendo uma integralidade do cuidado para toda a família, melhorando os vínculos familiares, sobretudo. Cada vez mais a gente percebe que a sociedade está tendo mais consciência de que esse envolvimento ativo, afetivo do homem no cuidado com seus filhos, na divisão também do trabalho doméstico, que isso traz inúmeros benefícios para ele, para os seus filhos, para a sociedade de maneira geral. Mas, normalmente, os homens não têm muita essa oportunidade de aprendizado desse cuidado. E o pré-natal é um momento estratégico para esse investimento. Então, eu queria que a gente começasse falando o que é esse pré-natal do homem. É uma estratégia que está sendo confeccionada no Brasil a partir de várias iniciativas regionais. Uma das mais importantes aqui da Unidade de Saúde Parceira do Pai, da qual você conhece super bem. E que, de alguma maneira, a gente está buscando fidelizar os homens no cuidado consigo e com suas mulheres através da oferta de exames, que eles possam realizar uma série de exames, de testes de rotina, exames para AIDS, para hepatites, para sífilis congênitas, atualização da sua carteira vacinal, poder fazer exames relacionados também à questão da glicemia, de colesterol, enfim. Fazer um check-up para que, enfim, ele possa se engajar no cuidado consigo e participar da gestação, do parto e dos cuidados e educação da criança pós-parto. O que eu acho interessante é que, havendo essa disponibilidade de um homem participar desse pré-natal, quem é transformado no processo é ele mesmo. Então, isso é interessante porque quem quer desconstruir um pouco essa relação com a mulher, ou a leitura que eles tinham previamente do que é ser mulher, o pré-natal é o momento em que isso pode acontecer de forma mais interessante, por conhecer a fisiologia da mulher, por saber um pouco mais de como é o trabalho de parto, de saber o que se passa nesse corpo, que a gente costuma, é quase um jargão, que a mulher tem o filho e se percebe a gestação de forma mais concreta. O homem precisa construir essa. Então, é muito natural que o homem se depare com a paternidade no momento do nascimento do filho. Eu demorei algum tempo para entender por que a minha mulher, a minha namorada na época, ficou tão nervosa quando saíram aquelas duas listrinhas no exame de gravidez. Eu não tive pai e sempre quis ter filho. Uma espécie de substituição inconsciente daquilo que eu não tive. E eu pensava que tudo ia dar muito certo. Eu falei para ela, segura a onda, vai dar tudo certo. Mas ela ficou extremamente nervosa e eu não conseguia entender por quê. Na minha cabeça, tudo ia ser muito tranquilo. Eu ia continuar bebendo cerveja, assistindo televisão, enquanto ela passava por todo o processo de gravidez. O que você espera receber no pré-natal? Uma coisa que acontece muito, que é, por exemplo, a entrada na sala de um consultório e de só ter uma cadeira, por exemplo. Não é um processo que o homem se sente confortável no primeiro momento. Então, a gente também ouve esse relato, que o homem não queria ter o filho, e aí aconteceu a gravidez, então ele demora um tempo ainda. Então, esse pré-natal poderia ser um estímulo, aquele protagonismo. Agora, tem coisas que se passam fora do serviço de saúde, que é dentro de casa, que é um ambiente doméstico, que isso precisa acontecer também. O engajamento nessa gestação, o tipo de alimentação que se vai fazer para a mãe. Então, não é só a mãe responsável por pensar a alimentação de uma casa. É bom que a gente está saindo daquela coisa do binômio mãe-bebê e trazendo o pai para dentro, porque sempre o próprio serviço de saúde olha para a mulher muito com a sua função reprodutiva e só isso sem olhar a família como um todo. O serviço tem que ter essa postura ativa de busca, de conquista. Porque o que as pesquisas têm indicado é que o homem que vai desde o primeiro momento ele tem uma relação diferente com os serviços e com a sua própria companheira. E é importante colocar isso também, a gente não está falando necessariamente de casais que estejam juntos. Podem ser casais com pais separados, pode ser, na verdade, o homem que está ali cuidando daquela gravidez com aquela mulher que está grávida de outro homem. Enfim, são vários os contextos. Pode ser pais homossexuais, pode ser duas mulheres juntos. É importante a gente trabalhar essa questão dentro da diversidade. Ele pode fazer os nomes dele separados. Ele pode ter uma conversa específica com o profissional, falar das questões das doenças sexualmente transmissíveis, falar de questões específicas do que ele está vivendo. A gente busca dar essa individualidade para o casal dentro do pré-natal, porque eu acho que isso trabalha de alguma maneira e reforça a autonomia de cada um dentro do serviço. Eu acho importante que você trouxe também o componente de flexibilidade, de criatividade do serviço de saúde. Eu acho que a gente tem que sempre buscar alternativas para poder escutar melhor esses homens. O que se pode falar no grupo de pais é aquilo que se tem vergonha de se falar fora. Um homem que entra numa casa de parto, uma unidade, que vê outros pais engajados, pode pensar, bom, então, quer dizer que isso aqui é um lugar para eu estar também, e não é a apagação de mico falar de sentimento, de cuidado, de afeto. O que a gente percebe, o que a gente sente muito nos relatos, é que grande parte dos pais que vão se tornar pais não tiveram pais presentes, e aí os pais sempre se colocando desse ponto de vista de que a paternidade é, então, uma motivação para ele reconstruir essa imagem do pai que ele teve. E o apoio da casa de parto, do grupo de pais, é falar da nossa vivência, não tanto aquilo que acha que o que você deve fazer, uma prescrição, mas é a partir de hora, a minha vivência com o meu filho se deu dessa forma. Os pais que abandonam normalmente se sentem incompetentes para esse cuidado. Então, eu fico pensando, se essas pessoas tivessem tido essa chance de um espaço de acolhimento, de poder falar das suas dúvidas, será que eu sou pai mesmo dessa criança? Será que eu, que não tive pai, tenho condições de criar essa criança, se tem condições de sustentar, que muito mais do que da nossa crítica, eles precisariam do nosso acolhimento? Se a paternidade, se o cuidado e seu afeto fossem temas não tabus, que as pessoas pudessem conversar, talvez eles não teriam tanta reticência em exercer essa paternidade sem receios. Tanto o pai quanto a mãe são cruz, os de primeira viagem. Então, as dúvidas também acontecem com a mãe, só que a diferença é que a mãe, eu acho, tem uma rede de apoio, de interlocução muito maior do que o homem. Então, a gente começou o grupo de pais e a gente pensou ele tentando dar uma periodicidade e tentando dar uma certa uniformidade no sentido dessa condução. Então, a ideia é que os pais próprios, eles possam fazer essa mediação. Esse grupo que se autogerencia e que só a parte do compartilhamento de experiência é fundamental mesmo, é muito mais aberto, mais fluido. Grupo de homens, nesse sentido, é uma oportunidade de você voltar a ser criança, de você poder voltar a brincar, de você se divertir, de você ser espontâneo, de você ver o seu drama a partir de várias pessoas juntas. E isso minimiza muito o sofrimento. E isso empodera muito os homens. A gente aqui está falando como se toda a sociedade valorizasse a importância do envolvimento do homem no cuidado com seus filhos. Mas, quando você chega na vida real, aquele homem que, por exemplo, não está trabalhando fora de casa, está trabalhando muito dentro de casa, às vezes ele é desvalorizado, inclusive pela própria família. Então, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco isso. Dentro dessa cultura patriarcal, dos valores do patriarcado, se a gente for olhar, o trabalho doméstico, ele é desvalorizado. Na verdade, a gente vive uma grande justiça e está a luta feminista que é maravilhosa para trazer maior equidade e divisão. Mas, ocupar esse lugar é um lugar que não é bem visto e é um lugar super de empoderamento. Porque as mulheres estão aprendendo a cuidar de outro ser humano, elas estão aprendendo a manusear a questão do alimento, elas estão aprendendo a construir, criar coisas, porque toda hora estão criando, desenhando, brincando com as crianças. Então, o feminino, o sagrado, o poder real de você criar e transformar o mundo está ali acontecendo dentro de casa. Muitas vezes os homens estão desempoderados, eles estão ganhando dinheiro, eles estão no trabalho, se projetando, se afirmando, mas eles não sabem lidar com nada das coisas mais objetivas do fazer, da manufatura da vida. E eu percebo, assim, muitas mulheres ficam com muita raiva quando a gente valoriza o trabalho dos homens. Tipo assim, mas eu cuidei a vida inteira, sempre fiz tudo, ele foi lá, trocou uma fralda e foi aplaudido. Mas a gente tem que entender que é um momento de mudança de paradigmas, a gente precisa contribuir com isso, porque esse cara está sendo realmente desvalorizado em tudo aquilo que ele faz. Se a gente para para olhar para pesquisas, para resultados de estudos maiores, você vê que a mulher que tem um acompanhante no parto vai diminuir a necessidade dela de analgesia, ela sente menos dor por ela estar acompanhada. E a mulher que tem o apoio de um parceiro em casa tem melhores resultados de amamentação e tem menor incidência de depressão pós-parto. Então, assim, não dá para brigar com esses resultados. A gente tem que valorizar, incentivar, porque o ganho é de todos. O momento do parto, independente se for uma cesárea ou um parto normal, é um momento muito transformador na imagem que o homem tem do feminino e do poder do feminino, da vulnerabilidade do feminino, e de que tem alguma coisa sua que está ali, que vai vir à vida, que tem uma mulher que é um portal, que está trazendo um novo ser à vida e que você vê a força, você vê a dor que ela está passando momentaneamente e que não tem como você não honrar, não reverenciar e não se emocionar com aquilo, não sair tocado. A gente vive no Rio uma grande epidemia de sífilis congênito, que é uma doença tratável, evitável, que foi engraçado com a experiência dos mais médicos aqui, eles ficam chocados, eles falam, nossa, se tem um caso de sífilis congênito em Cuba, para tudo, vai todo mundo olhar o que aconteceu, e aqui é algo relativamente comum. E um dos grandes fatores associados ao insucesso é a dificuldade de se captar esse parceiro. Então, você trata a mulher e aí não trata o parceiro, ela se reinfecta e assim vai até infectar a criança. Então, para além de toda a questão do afeto, a gente tem questões práticas que são fundamentais de você trazer. Às vezes, é difícil você conseguir convencer uma mulher grávida sem o parceiro ouvir aquilo, que é importante usar a camisinha durante a gestação. É fundamental, nesse momento, a gente poder olhar no olho, explicar. E aí, é o momento de também ter a privacidade com o homem, porque pode ter outras parceiras, né? Assim como a mulher pode ter outros parceiros. Então, quando a gente vai falar de DST, claro, pré-natal é muito legal ter os momentos dos dois juntos, mas é super importante ter o momento separado, às vezes, para você conseguir chegar na raiz da questão ali e conseguir apoiar cada indivíduo daquele casal da melhor forma. Tem que falar da sexualidade de uma maneira muito mistificada, né? Porque você também não pode ficar muito cheio de dedos. Você tem que ser direto, objetivo. Tem parceiro fixo, tem, não tem, como é que é? E fazer isso de uma maneira que não crie drama. Mas, ao mesmo tempo, você tem que criar um vínculo de confiança, um momento onde as pessoas possam estar separadas, porque pode ser muito problemático, né? Pode criar, a gente pode aumentar a violência e não diminuir a violência nesse momento, né? E acho que muito a função do profissional vai ser sentir como é que está aquele casal e ajudar da melhor forma, assim. Também é comum o homem que quer participar e a mulher que não deixa, né? Que veta, que censura de alguma forma. Queria aproveitar, então, para a gente mostrar alguns dos materiais que vão estar disponíveis no portal da Molde Rio, né? Essa é a unidade de saúde parceira do pai, que a gente fez, já tem quase uns 10 anos, que tem justamente algumas dicas para o serviço de saúde se aproximar do pai. E tem alguns postais também, o homem que é homem cuida de criança, com várias dicas de envolvimento, e esse que é especificamente para a questão do aleitamento, né? Porque, às vezes, a gente percebe que o pai quer ajudar, mas não sabe bem o que ele pode fazer. Eu tenho o Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde, que foi lançado ano passado, né? Bem recente, material que não tem nenhum ano, que, enfim, traz o fluxo, as diretrizes, para que os homens possam chegar no serviço de saúde, participar do parto, da gestação, do pós-parto, e também aderir aos cuidados com a sua própria saúde, é um material maravilhoso. Um homem, quando está empoderado, um homem, quando ele adere ao cuidado com a sua própria saúde, ou da sua companheira, ou dos seus filhos, cara, para os profissionais de saúde é uma benção. Ai, vou trabalhar menos. Tenho menos, vou ter... É, não é um problema a mais lidar com esse homem, é um problema a menos. Ele tem que olhar isso como um recurso, falar assim, olha, esse homem aqui comigo vai facilitar a vida de todos nós. E aí Amém. Amém.